O nosso corpo é a casa do nosso espírito, os dois tem que estar alinhados, então a partir do momento que todos estiverem com o espírito fortalecido, nós não vamos ter nenhuma barreira e vamos estar mais preparados para defender nossos territórios. Ixé Naldínio Kumaruara Paié Tendaupé Murori, Tendaupé para não Assuta Pajós, Ikea Nerendauá, mas essa história vem antes disso. Ixé Naldín Kumaruara Paié